Fala galera, o Rossok trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o The Dilophosaurus em meio a umas construções humanas por aqui. Olha aqui um Parasauro, ele tá em pé sentindo o faro, na verdade ele tá sentindo o meu cheiro aqui, né? E aí eu já tô vendo um Ceratossauro, opa Ceratossaurinho, relaxa aí, relaxa aí bro, fica de boa. Vou dar um F bolado pra ele, fica na tua. Aqui a gente pode ver aqueles laboratórios onde eles constroem os dinossauros, olha aí, igualzinho, olha que da hora. Eita, nossa, será que dá pra entrar aqui? Vamos lá, lince negra então, foi! É, não foi, não foi dessa vez. Beleza, deixa eu procurar aqui pra ver se tem alguma entrada. Vamos ver também se a gente encontra outros Dilophosaurus por aqui. Aquele Cerato e aquele Parasauro a gente deixa pra trás eles mesmo. Olha aqui, ó, tem um carrinho aqui. Caraca, caminhãozinho na verdade. Ou eu sou muito grande, na verdade eu sou muito grande, né? Olha o tamanho do caminhão, alguém já bateu, deu uma cabeçada ali. Eu acho que foi os Paxefalos. Caraca, tem alguém aí? Se tivesse alguém sentado aqui no... que dirige, a gente podia entrar e dar uma mordida. Um like a Jurassic Park. E morreu. Olha aqui quem apareceu. E opa, vai pra lá. A gente pode pegar ele, né? Vamos tentar pegar ele? Vamos lá. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Aproveitar que ele tá sozinho. Que ele não tá com o grupinho dele. E vamos caçar. Olha, tá fugindo. Tá gritando socorro já. Será que ele tá chamando ajuda? Ih, é meio perigoso. Volta aqui! Tá brincando e tirando serendinha comigo? Em volta da casa? Olha, tá fugindo. Volta aqui! Volta aqui! Vem aqui, eu só quero dar uma bitoquinha. É só uma bitoquinha. Não! Ah, velho, ele é muito rápido. Não vai dar pra pegar. Vou gastar toda a minha estamina atrás dele. Seu covarde! Olha, tá ele ainda. A gente tem que tentar pegar ele e despreveni-lo. Beleza, enquanto isso eu vou dar uma voltinha aqui. Olha que da hora isso. Hum, interessante. Será que possivelmente pode ter mosasauros ou plesiosauros por aqui? Seria da hora, né? Olha aqui, ó. Atravessando a pontizinha de boas. Tá, beleza. Chega da brincadeira. Temos que ir atrás desse... Luta rápido. Daqui a pouco eu vou ficar com fome. Eita, bati a cabeça aqui. Aí, ó. Daqui a pouco eu vou ficar com fome. E aí já sabe, né? Pra achar algum dinossauro por aqui. Pode ser meio difícil. Aí já encontrou três, mas... Nunca se sabe. Beleza, vou tentar pegar ele e desprevenido. Eu já dei algumas voltas por aqui. Infelizmente, eu acabei me perdendo. Não consegui localizar aquele Luta, no caso. Mas... Talvez a gente consiga achar algo porque eu escutei, pelo menos, outro dinossauro por aqui. Não consigo identificar qual que é. Mas, de repente, a gente dá de cara com ele. Não parecia ser um dinossauro muito grande. Deixa eu me abaixar aqui, rapidão. Pra poder passar. Pronto, tranquilo. Uma dádiva dos ninjas. Eu tentei subir aqui também, mas não deu certo. Então, vamos dar uma voltinha aqui na floresta. De repente, ele tá por aqui, né? Pode ser que sim. Vamos lá, vamos dar uma passeada. Passeadinha de leves. Tem algo por aqui? Aparentemente, não. Deixa eu utilizar o meu nariz, o meu faro. Pra ver se eu localizo, pelo menos, o laguinho. Ali na frente tem um. Ó, escutei de novo. Foi muito baixo agora. Foi pra lá, ó. E agora, não sei se eu vou no lago ou se eu vou atrás do som que eu escutei. Foi pra lá, no caso. Pode ser também que o Uta e os outros demais dinossauros estejam indo em direção àquele lago. Então, seria interessante a gente ir pra lá. Vai que a gente localiza eles. Vai que a gente encontra eles, né? Eita, ali tem um tiranossauro Rex. E babal. E babal ele gritou pra mim. Caraca, dei de cara com ele, velho. Eu sabia que ia ter dinossauro lá. Por isso que eu nem cheguei ainda. Vou voltar. Vou voltar. Vou apertar 4 aqui. Pedir socorro pra algum outro dilofossauro. Olha aqui. Tem comida. Caraca, que sorte. Beleza. Claro que eu tô olhando pra trás pra ver se aquele Rex vai me seguir ainda. E não. Caraca, acho que não é seguro a gente ir pra lá. Vamos voltar. Antes já deu de cara com esse tiranossauro Rex. Imagina o que tem lá, né? Deve ter... Sei lá. Deve ter uns 50 Rex, 30 Spino, 20 Giga. E aquela família de Uta raivosa. Com aquele Utinha lá que a gente tava atrás. Vamos entrar aqui de novo. Beleza. Eu tava cogitando em sair daqui, mas acho que aqui é mais seguro. De repente eu até posso dar olhé nele entrando nessas construções ou embaixo de alguma coisa. Se ele estiver me seguindo, utilizando o nariz dele, ele vai conseguir me encontrar. Ó. Eu ouvi uns passos, cara. Que a galera tá sinistra, sério. Isso aqui tá sinistro. Ali tem mais uma entrada, ó. Ih, rapá. Ih, rapá. Aqui. Vamos lá. Aqui ele não entra. Hehe. Perfeito. Vamos aproveitar e já descansar também. Talvez ele entre por aqui, né? Mas eu duvido muito. Ó. Ele tá mandando... Ele tá mandando um solzinho bolado. Lá tá ele, ó. Olha lá ele. Ele não me viu ainda. Eita. Nossa, ele tá perseguindo, velho. Eu sabia. Pelo menos agora ele tá indo embora. Pelo menos é o que parece, né? Não sei. Lá vai ele, ó. Sabia que ele tava me seguindo, viu? Tava me seguindo. Na cara dura. Eita. Escutei alguma coisa por aqui. Vocês ouviram também? Caraca, que esquisito, velho. Parecia alguém quebrando a perna. Ô, louco, velho. Mó medo. Tem até uma câmera ali, ó. Vou dizer oi pra câmera. Se bem que a câmera tá apontada pra cima. Não sei porque que ela tá filmando. Ó, escutei de novo. Ah, é a câmera. Ela tá dando choquezinho. Olha que da hora. Tô bem louco. Beleza, vamos sair daqui. Chega de ficar se admirando. E admirando a câmera. Vamos vazar. Chex foi pra lá. E eu tô escutando alguns dinossauros pra cá. Ah, então vamos pra cá, ó. Ó, de novo ele. Ih, tiranossauro. Ih, tiranossauro. Beleza, vamos lá. É aí, consegui passar. Aí, ó. Vazei. Valeu, falou. Consegui fugir do T-Rex. Haha. Aqui tem um. Ó, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ah, você é meu. Toma, mordi. Volta aqui, consegui, consegui. Mordi de novo. Volta aqui, avinha. Aê, consegui pegar. Perfeito. Conseguimos caçar, então, o Ava Ceratops. Já vamos devorá-lo também. Olha que bom. Muito bom. Aí, ó. Devoradaço. Ali tem um Paxer... Um Paxerfalto. Um Piscitaco correndo. Pode correr, Piscitaco. Vou deixar. Enquanto isso, eu vou deitar aqui do lado e recuperar, já que a gente gastou. A gente ficou cansado perseguindo essa nossa presa. Uma hora depois. Olha quem eu encontrei aqui. Um Alberto Sauros. E também aquele Uta, ele tá lá em cima. Não sei como é que ele foi parar lá, ó. Olha ele, ó. O Alberto, pelo que parece, tá fugindo de mim. Vou ameaçar ele só pra zoar. Vai pra lá. Aí, ó. Ameaça ele. E o Uta ali na ne... Olha que sinistrão, Uta. Sinistro menino ali em cima. O Alberto tá lá ainda paradão. O T-Rex eu escutei ele agora há pouco. Mas eu não sei por onde ele foi. Ele tinha saído daqui, né? Retornou de novo. Olha o Uta. Por que ele foi parar? Ah, ali, ó. Tem um bagulho pra subir. Olha que interessante. Ele foi por aqui, ó. Mas não tem como eu subir, infelizmente. Então vamos deixar ele ali, né? Pode ficar aí, Uta. Vou perdoar essa. Olha aqui, tem um carrinho. Caraca. Vamos entrar no carrinho. Vamos entrar no carrinho aqui, ó. Sair dirigindo ele. Até parece, né? Bom, galera, ele vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, não esqueça aí que a gente tem umas tirinhas do canal que o Theo faz. Então você pode ver ela no Discord, que tá aí na descrição. É só você clicar Família Russell e entrar. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E também, principalmente, ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho